No episódio de hoje, traremos um breve relato da trajetória de Luiz de Franciscon, fundador da Congregação Cristã no Brasil. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para você receber as notificações de novos vídeos. Luiz de Franciscon nasce na Itália no dia 29 de março de 1866. Aos 15 anos, Franciscon se muda para a Hungria, onde ganha vida até os 20 anos com a arte de criar mosaicos, um ofício bastante valorizado na época. Imigra-se aos Estados Unidos após servir ao exército, estabelecendo-se na cidade de Chicago, estado de Illinois. Se converte a Cristo, aceitando-o como seu salvador por meio da pregação de Miguel Nardi, um evangelista adenominacional. Funda juntamente com os seguidores de Nardi e famílias da Igreja Valdense, a primeira igreja presbiteriana italiana nos Estados Unidos. Na época, Filippo Grilli foi consagrado pastor e Franciscon, diácono. Recebe uma revelação enquanto lia a Bíblia Sagrada, em Colossenses 2 e 12, que diz Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. No momento da leitura, ouvi por duas vezes as seguintes palavras Tu não obedeceste este meu mandamento. Giuseppe Beretta se converteu a Cristo por meio dos metodistas livres americanos e, depois de algum tempo, uniu-se aos presbiterianos italianos. Franciscon passa a desempenhar o ministério de ancião da primeira igreja presbiteriana italiana. Franciscon convence Giuseppe Beretta a batizá-lo por imersão, uma vez que a igreja presbiteriana batiza por aspersão. Filippo Grilli, pastor da igreja, viaja para a Itália e incumbe Franciscon de presidir a reunião de 6 de setembro de 1903, ocasião em que Franciscon persuade seus ouvintes da prática do batismo por imersão. No dia seguinte, ele e mais 18 irmãos da igreja são batizados dessa forma em Chicago. Com o retorno de Filippo, o grupo é desligado da igreja e estabelece uma comunidade evangélica livre. O pastor William ouve falar sobre o derramamento do Espírito Santo que estava ocorrendo na Califórnia e visita a missão da Rua Azusa, em Los Angeles. Em março, o pastor William recebe o batismo no Espírito Santo pelo dom de línguas estranhas, acompanhado de uma profecia do pastor Seymour, cujo teor dizia que onde William pregasse, o Espírito Santo seria derramado sobre o povo. No dia 25 de agosto, o próprio Franciscon recebe o batismo no Espírito Santo, também seguido de uma profecia, dessa vez proferida pelo pastor William, que lhe disse que o Senhor o tinha chamado para levar sua mensagem à colônia italiana. Em 17 de setembro, surge a primeira comunidade evangélica italiana de fé pentecostal, a Assembleia Cristiana. No final de 1907, o grupo liderado por Franciscon entra em contato com o nascente movimento pentecostal e participa das reuniões cujo pastor era o William. Franciscon batiza nas águas cerca de 70 novos irmãos, alguns deles foram milagrosamente libertos de doenças crônicas e incuráveis, entre os quais um por nome Giacomo Lombardi. Francisco e Giacomo Lombardi, iniciador do movimento pentecostal na Itália, partem de Chicago para a cidade de Buenos Aires, na Argentina, onde, em contato com familiares de membros da Igreja Norte-Americana, iniciam o trabalho pentecostal entre a colônia italiana da Lina. Em abril, Lombardi retorna para Buenos Aires e Franciscon chega ao Paraná, onde estabelece o primeiro grupo de seguimento pentecostal do Brasil. Durante sua estadia, 11 pessoas creem no Evangelho e são batizadas em águas e no Espírito Santo. Em junho de 1910, Franciscon retorna a São Paulo e prega os fundamentos do pentecostalismo aos membros da Igreja Presbiteriana do Brás e também a alguns membros das seguintes igrejas, metodista, batista e católica romana, surgindo então a primeira congregação cristã no Brasil. Em São Bernardo, Franciscon se encontra com o pastor Gunnar Wingren, missionário sueco, que, em conjunto com Daniel Berg, iniciou no Brasil o trabalho da Assembleia de Deus. Segundo testemunhos de Wingren, o encontro entre eles foi bastante fraternal. Ocorre um cisma na congregação cristã no Brasil e o grupo insatisfeito passa a fazer parte da Assembleia de Deus, que, nesse momento, está se instalando na capital paulista. Devido a isso, até os dias atuais, alguns desinformados acreditam que as Assembleias de Deus foram fundadas por ex-membros da CCB, o que não é um fato. É publicado em São Paulo o livro histórico de uma ramificação da obra de Deus revelada pelo Espírito Santo no século atual, cujo conteúdo resgata a história da CCB no Brasil, sendo um testemunho escrito pelo próprio Franciscon. A Igreja Cristã Italiana, inorganizada na América do Norte, soma-se à Assembleia de Deus Pentecostal Italiana, atualmente com doutrinas muito semelhantes às das Assembleias de Deus no Brasil. Luí de Francisco falece no dia 7 de setembro de 1964, nos Estados Unidos. Bem-vindo ao canal Diário Pentecostal. O canal foi criado em 2015, porém começou a receber publicações no final de 2018. Ele tem como objetivo trazer informações históricas sobre as denominações evangélicas pentecostais, músicas com acompanhamento profissional de piano e reflexões bíblicas. Para inscrever-se é fácil, clique no link apresentado. Quando abrir a página do canal, é só clicar em Inscreva-se Pronto, ou seja, é um inscrito no canal Diário Pentecostal. Para receber as notificações dos próximos vídeos pelo YouTube, é só clicar neste sininho. O canal já produziu dezenas de episódios, como, por exemplo, a história das Assembleias de Deus, desde a sua fundação, cisão e características do Ministério do Belém, história das mulheres assembleianas, o polêmico Ministério Pastoral Feminino, Frida Wimgrin, Ruth Dóris Lemos, entre outros vídeos. Será um prazer ter vocês como seguidores inscritos. Inscreva-se no canal